Existem relíquias que datam de antes do próprio universo. Os nove reinos não são eternos. Kubo não é um portal para o outro lado do espaço? Portas abrem dos dois lados. O éter é fluido e muda constantemente. Ele transforma uma pele em uma pele escura. Eu apresento a vocês o colecionador. Havia seis singularidades. Então o universo explodiu dando origem à existência. E o que restou desses sistemas foi forjado em gemas concentradas. Joias do infinito. Essas joias só podem ser mortadas por seres de força extraordinária. Tá saindo um pouquinho de xixi de mim agora. Joia da mente. Uma das seis joias do infinito. Do maior poder do universo. Com capacidade destrutiva incomparável. Alguém está desenvolvendo um jogo complexo. Nos transformou em bióis. A joia da mente é a quarta joia do infinito aparecer nos últimos anos. Não é coincidência. Uma das seis joias do infinito. A joia da mente é a quarta joia do infinito. Certo. Eu mesmo faço isso. Eu banharei esses degraus com seu sangue. Eu sou um vosso.